Eu tinha 19 anos e fui chamado para fazer essa luta profissional com o Rei Zulu, que na época tinha 30 anos. Na época ele tinha 98 quilos e eu tinha 73. Então ele era muito mais forte, muito mais experiente. Tinha 120 lutas com quatro empates só. E eu fui chamado para fazer essa luta com ele porque meu pai achou que ia ser interessante para mim como experiência. E lá chegando, a gente começou a lutar e era um round de 10 minutos. E logo no começo ele me jogou para fora do ringue, eu acertei ele uma ajoelhada que bateu no dente dele, ele perdeu um dente, muito sangue, foi uma coisa assim, foi uma batalha. E quando acabou o primeiro round, eu estava realmente morto, cansado de uma forma inigualável. Eu nunca tinha ficado um sentimento de tão cansaço assim. Cheguei no canto do ringue e falei para o meu pai que eu queria desistir. Falei, papai, não aguento mais, estou morto. E ele completamente desrespeitou o que eu falei e falou, não, ele está melhor que você, você está melhor que ele, você vai ganhar agora, não sei o quê. Eu falei, papai, eu estou sério, não está dando não, o negócio está sério. E ele, de novo, não me ouviu, não falou nada a respeito e falou que eu estava bem, que eu ia conseguir. E eu querendo discutir, argumentar o meu caso, meu irmão Rollins me jogou um balde de gelo com água no corpo. Eu dei aquele susto. Aí o round bateu de novo, bateu o bell. Eu voltei para o ringue. E confirmando as expectativas do meu pai, ele realmente estava muito cansado e eu tive um pouco mais de facilidade de capitalizar no erro dele. Acabei estrangulando ele por trás e vencendo a luta no terceiro minuto do segundo round. E isso eu tenho que agradecer ao meu pai, porque o meu psicológico estava completamente destruído, entendeu? Eu estava, me senti cansado e não vi o cansaço do outro, eu só vi o meu lado. E foi o meu pior inimigo, foi exatamente a minha mente tentando me dizer que eu não era capaz de fazer a coisa. A partir dessa luta, eu me convenci a não deixar com que a minha mente se tornasse o meu pior inimigo. Então eu falei, agora, se eu for lutar, eu vou lutar para morrer, eu não quero mais saber de desistir. Ou eu vou até o final, ou eu não vou mais. Porque eu não posso ter na minha cabeça me dizendo que eu tenho que parar, entendeu? Então eu ganhei muita experiência e já tinha começado a aprender com o Orlando Cane, respiração, continuei cada vez mais forte nisso e comecei a sentir que o meu distanciamento dos meus oponentes se tornava maior. Eu já vou... Eu já vou... Eu já vou... Eu já vou...